Se em prova, se em dor, estás a desmaiar Tens em teu pobre ser, mil dúvidas e pesar Só Jesus poderá curar teus teus Se hoje queres vir a Deus e nele crer Tudo é possível, se podes crer Tudo é possível, se podes crer Remove com a mão de Deus Sendo a palavra viva Tudo é possível, se podes crer Cristo Senhor Jesus Te chama a aposar Tá plena graça e luz E todo o reino está Só Jesus Poderá curar teu ser Se somente tu tens fé e nele crer Tudo é possível, se podes crer Remove com a mão de Deus Sendo a palavra viva Tudo é possível, se podes crer 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 Vou te crer A CIDADE NO BRASIL